Esse áudio você vai ouvir, daqui a pouco esse áudio que viralizou nas redes sociais. Eloquente, a promotora se mostrou revoltada com as denúncias de barulho provocado por aparelhos de som e a poluição sonora gerada por motocicletas com escapamentos modificados no município. Denúncias reforçadas pelo próprio comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Gabriel Neto. Esse cidadão que presta um excelente serviço a Paulo Afonso, ele está aí ao lado da promotora de justiça. Também ele estava presente lá no evento. E ela falou o seguinte, é uma das maiores causas que a polícia militar tem que trabalhar. Tem tanta coisa séria para trabalhar e militar e policial, em outras palavras. Fica, fica trabalhando com som. Tem que ficar. Abaixa aí o som, fulano. Baixe o som, por favor. Vai ter que perder o som, a moto, seja lá o que for. Eu vou logo pedir, eu vou avisar. Vou pedir. Sabe o quê? Perdimento. Confisco de bens pela fazenda pública. Isso mesmo que ela falou. Vai ficar presa a moto. A polícia não tem que ficar preocupada com a poluição sonora, não. Perturbação de sossego. A polícia tem muita coisa para fazer. Ela falou isso lá na Câmara de Vereadores, aqui de Paulo Afonso. E o áudio que eu havia falado já está aqui no Jornal Primeira Edição. Acompanha aí ela falando sobre essa situação agora. Hoje a gente tem uma outra audiência pública, 14 horas, que eu tenho que estar lá, que é sobre poluição sonora, que eu não é da minha atribuição, mas que eu vou entrar na atribuição, porque a doutora Daniela não está aqui, é um pedido do doutor Reginaldo, e eu não tenho como negar, olha a cara da servidora que trabalha comigo. Ela vai me matar, tudo bem. Então eu vou entrar no circuito, porque poluição sonora é hoje, e quem me convenceu disso foi o nosso comandante, é uma das maiores causas que a polícia militar tem que trabalhar. me poupem da polícia militar, tem que ficar trabalhando com poluição sonora, tem tanta coisa séria para a polícia militar ficar trabalhando, tem que ficar aí botando o povo para ficar abaixando o som, para mim vai ter que perder o som, a moto, seja lá o que foi, eu vou logo pedir e vou avisar, vou atuar firme nesse negócio, vou pedir perdimento de bem, vou pedir perdimento de som, fica presa, poluição sonora, e a polícia não tem que ficar preocupada com poluição sonora, não? A polícia tem muita coisa para poder fazer, oxi. Então, o comandante ontem me avisou, ó, eu estou avisando aqui na Câmara de Vereadores, não vem ninguém me falar de solta moto, porque vai ser presa a moto, eu vou pedir o perdimento da moto, eu vou pedir o perdimento do som, eu vou pedir o perdimento de qualquer coisa, está todo mundo avisado. E eu vou pedir para poder, a gente vai ter espião, hein? Se qualquer um que passar for de autoridade, vai dar o exemplo aí que eu peço perdimento mesmo, e vou avisar. Podem mandar o recado para todo mundo, porque eu estou dizendo aqui hoje, que eu vou dizer lá na outra agência pública, porque não tem esse negócio de ficar com conversa de som, não. Então, mas o que eu quero dizer é que a gente tem problema de fauna, mas a gente tem outros problemas. E a polícia tem muito mais o que fazer do que ficar correndo atrás de som. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Por favor, e a política não vai poder, eu quero nem saber que partido é, que grupo é, não quero saber. O meu ambiente não tem esse negócio, não. Certo? O meu ambiente não tem esse negócio, 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 não tem esse negócio. E isso é viável aqui em nossa cidade. Quantas vezes você não acompanha as informações, fulano de tal não conseguiu dormir por conta do seu vizinho que ligou o som alto. Quantas vezes eu já presenciei na delegacia, aqui em Paulo Afonso, 18ª Corpim localizada no BTNU, sons apreendidos pela polícia. Porque tem gente que acha que a gente tem que gostar da música que ele gosta e coloca a todas as alturas. Não quer saber se tem pessoas doentes, acamadas, crianças que precisam dormir, pai de família que tem que acordar cedo para ir para o seu trabalho. Essas pessoas acham que os vizinhos têm que gostar do som alto, têm que gostar da sua música. Eu gosto de um estilo de música. Já Petrônio gosta de outro, Chico gosta de outro. Mas não é só porque eu gosto de uma música que eu tenho que ficar aumentando o som para incomodar eles. Pelo amor de Deus, tem pessoas que precisam dormir. Eu falo dormir, porque geralmente essa poluição sonora, perturbação de sossego, acontece mais é no período da noite. No período da noite. E a promotora está de parabéns. Tem que agir assim. Tem que tomar o som. Tem que tomar a moto. Porque ninguém é obrigado a ficar ouvindo som alto, esses canos barulhentos. Já pensou? Eu pego um mototaxista aqui em Paulo Alfonso, eu com dor de cabeça, vou para o centro da cidade e esse cano barulhento até o centro da cidade, eu vou chegar no centro da cidade com mais dor de cabeça. É por isso que ela tem razão, a promotora de justiça, em falar que vai tomar essas medidas drásticas. E você, mais uma vez, promotora de justiça, está de parabéns.